Shabbat Shalom para todos, muito bom estarmos aqui junto nessa manhã de Shabbat, poder estudar da sua palavra, o Eterno com a sua misericórdia, Shabbat Shalom para os nossos irmãos na internet, sou o Rocha Francisco, é um prazer estar aqui com vocês, hoje nós, antes de eu iniciar para a chá, também deixa eu dar um comunicado a vocês, no dia 15 deste mês de maio, eu, Flávia, Alfredo e Rita estaremos indo lá para Portugal na conferência dos judeus anuncinhos, na cidade de Castelo de Vide, estaremos representando a congregação nesse seminário que é muito importante, os judeus anuncinhos são descendentes dos judeus que fugindo da inquisição da igreja católica, vieram para a América do Sul, grande parte, não só para a América do Sul, também parte da Europa eles fugiram, mas grande parte veio para a nossa nação, a nação brasileira, então lá em Portugal já existe um grupo acadêmico que há boas décadas já faz esse trabalho de resgate dos descendentes desses judeus, né? E nós estaremos representando a vocês. Eu sempre gosto de deixar claro esse custo, nós estamos bancando com recursos próprios, não é recurso da congregação, embora seja um direito nosso que nós estamos indo ali representando vocês, né? Mas de certa forma eu achei mais coerente nós arcarmos com esses custos. Aproveitando, eu e a Flavinha, depois da conferência nós vamos tirar uns 12 dias de férias, lá para o dia 30 nós estamos de volta, tá? Tenho certeza que a liderança da congregação irá conduzir os trabalhos aqui de forma muito, com muita maestria e com muita unção na presença de Deus, tá? Seja participante aqui todos esses dias, abençoando uns aos outros, porque é assim que nós evoluímos como irmãos e como servos do Senhor, em comunidade, né? Eu sempre falo para as pessoas que querem viver de forma isolada da congregação, eu falo que este é o meio mais fácil de você viver, né? Fugir da realidade social. Mas essa não é a orientação bíblica. Eu não acho que as pessoas precisam de igreja para obter alguma bênção ou algum contexto de salvação, se assim você quiser entender, né? Não há necessidade de igreja. Mas depende do contexto que você está. Se você não quer estar em comunidade porque você compreendeu isso e porque você entende que isso vai te trazer uma evolução espiritual, pois bem, dá até para aceitar. Agora, você não querer conviver em comunidade porque você acha que você é melhor do que o seu irmão, porque a congregação é imperfeita, você está incorrendo num erro de conviver em sociedade, em harmonia, tá bom? Então, viva em comunidade, isso é muito bom. É errando o que se aprende, é nas disputas, é nas lutas, é nas diferenças de pensamento. As pessoas acham que unidade é todo mundo pensando igualzinho, de maneira nenhuma. Unidade é quando nós pensamos diferentes e passamos a respeitar a sua opinião e viver em amor e harmonia. Isso que é unidade, né? Eu sempre falo que Yeshua tinha... E nem tudo Yeshua concordou com o Eterno. Vou dar um exemplo. Para Yeshua, no momento da sua crucificação, ele pede, pai, que não passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que é unidade. É assim que é unidade. Yeshua respeitou a vontade do soberano, do único Deus errado de Israel e assim ele submeteu essa vontade. É assim que se vive em unidade. Isso, pelo fato de Yeshua ser submisso e ser uma chia santo e perfeito, ele foi sacrificado por nós e hoje o seu nome é acima de todo nome, tá bom? Então eu convido a vocês a estudar comigo, que o Eterno possa abençoá-lo, derramar as suas bênçãos. Nós já fizemos as orações. Tenho certeza que o Eterno há de nos abençoar. Aqui o Eduardo foi muito feliz, né? Nós estamos orando, né, irmãos? Quando a gente tem mania de que quando nós estamos cantando, é como se fosse algo a parte da oração. Quando o judeu está cantando esses versos, para ele é uma oração, uma tefilar. É o momento onde ele está colocando as suas petições diante de Hashem, as suas confissões, a sua confiança no Eterno. Nós declaramos aqui de forma muito profética muitas coisas que ainda não aconteceram que irão acontecer. Não falamos que Deus é o Deus que ressuscita aos mortos, que Ele há de reunir o Seu povo, que todos exaltaremos o Seu nome com uma só voz. Isso são profecias que estão na Torá e nos profetas, onde nós declaramos em unidade a crença nessas profecias, tá? Então, sempre que você está aqui, é momento de oração, tá bom? A oração não é só você pegar a sua Bíblia, você fechar o seu olhinho, você colocar palavras que vêm na sua mente, não. Mas você lê a Bíblia, lê essas palavras, eu acho que é muito profético e muito bom. Nós estamos estudando a 29ª paraxá, que é a paraxá Aharei Mot, Aharei quer dizer depois e Mot quer dizer morte. Então, traduzindo literalmente essa paraxá, quer dizer depois da morte, depois da morte. Essa paraxá se encontra em Levítico capítulo 16, abre lá a sua Bíblia. Levítico capítulo 16. Ela vai do capítulo 16, verso 1, até o capítulo 18, verso 30. Eu vou fazer um pequeno resuminho dessa paraxá. Irmãos, é importante vocês entenderem que a paraxá, as paraxotes, as porções da Torá, elas não estão descritas dentro dos livros de forma cronológica. Em determinado momento, você vê uma cronologia nas paraxotes, em determinado momento ela foge dessa cronologia, dos fatos que ocorreram. E sempre os rabinos falam que embora ela não esteja de forma cronológica, embora ela não está numa sequência dos fatos na realidade, do tempo que ocorreu, mas a paraxá que se encaixa, ela é perfeitamente a vontade de Hashem e ela tem um ensinamento que é contínuo. Não há uma interrupção do ensino da sequência da Torá. Ela sempre tem um ensinamento que é contínuo na sua vida. Então, se você reparar essa paraxá depois da morte, olha aqui, Levítico 16, verso 1, diz assim, ó, o Senhor falou depois da morte dos dois filhos de Arão. Quando que aconteceu isso? Aconteceu em Levítico capítulo 10, na paraxá Xemini, se eu não me engano foi o Lucas que ensinou essa paraxá? Não, né? Foi o Roberto? Na paraxá Xemini, ela foi ensinada, fala do relato dos filhos de Arão que morreu. E logo depois teve a paraxá da Tzarat, né? Que fala da doença da lepra e logo depois da paraxá Metzora, que é aquela pessoa que contraiu a lepra, que era uma doença espiritual muito bem ensinada pelo Lucas aqui na paraxá anterior. Então, assim, aí nós entramos no período de peça, tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação. Paraxá Xemini, a gente entrar sobre a questão da lepra, depois nós falarmos da pessoa que pega a lepra, depois vem o período de peça, a gente sai do período de peça, a gente entra na paraxá Aharet Mot, depois da morte, e logo depois, posterior a essa paraxá, nós estaremos estudando a paraxá Kedoshim Santo. Nada natural está colocado de forma aleatória, está colocado de forma muito importante para que eu e você entendam o sentido de cada paraxote e assim a gente possa tirar os ensinamentos dela. Deixa eu fazer aqui uma breve introdução dessa paraxá. Ela começa relatando sobre a morte dos filhos de Arão, a morte dos filhos de Arão. Logo depois a Torá vai começar a ensinar a respeito do dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Deus estabelece posteriormente o dia de Yom Kippur, irmãos, quando que ele surgiu? Quando a nação de Israel comete o pecado de bezerro de ouro, lembra? Olha como já fugiu do contexto da cronologia. Quando a nação de Israel saindo do Egito comete o pecado do bezerro de ouro ao receber a Torá, está recebendo a Torá, ali Moisés estabelecendo e recebendo a revelação da Torá. A nação de Israel comete o pecado do bezerro de ouro, Moisés desce, Deus fala que ia destruir o povo, ali testando, ensinando a Moisés a cada vez mais ser um verdadeiro líder que intercede pelo povo e Moisés logo depois sobe novamente para pedir perdão ao Eterno, para pedir para que a sua resta, a sua graça faleça sobre a congregação. Os abinos dizem que Moisés sobe e ele desce no dia de Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, é quando a nação de Israel recebe da boca de Moisés o veredito que Deus havia perdoado dos seus pecados. Então, neste momento da paraxá, neste momento da paraxá, primeiro se fala da morte dos filhos de Arão e aí o Eterno começa a falar da responsabilidade de Arão e da sua casa para espiar e fazer um serviço de expiação do pecado da nação de Israel. O sacerdote, o sumo sacerdote, primeiro pedia perdão pelos seus pecados, essa era a ordem do serviço, né? Perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados da sua casa e depois ele representava a nação de Israel pedindo perdão pelos pecados, colocando dois bodes iguais, idênticos, os abinos falam que eles são idênticos, de tamanho, de peso, de pele, característica nenhuma e colocaria sorte sobre esses bodes onde um seria sacrificado dentro do Mishkan, dentro do templo e outro seria levado ao deserto para ser jogado no penhasco, representando aquela má inclinação que precisava ser deixada de lado, né? E aí era o serviço de Yom Kippur. Os abinos ensinam, irmãozinho, que eu acho maravilhoso, logo depois, logo depois desse ensinamento de Yom Kippur, vem a Torá ensinando sobre relações ilícitas, relações incestuosas, relações de adultério, ela vem citando os abinos, isso que eu acho maravilhoso, quando você tenta buscar o sentido espiritual por trás, os ensinamentos judaicos são maravilhosos sobre esses temas, maravilhosos, porque dá aquela compreensão de que Deus é aquele Deus rígido, né? Deus é muito sério com as suas coisas, com seus ensinamentos, com as suas mitos voltas, isso há uma seriedade, mas a gente tem a mania de achar ou isso foi transmitido pelo período inquisitivo da história, de que a Torá não tem graça, e olha a quantidade de graça que aqui está estabelecido, os abinos perguntaram, por que que Deus fala de Yom Kippur, que era o dia do perdão, dia do perdão, para toda a nação de Israel, e logo depois fala de relação sexual ilícitas, para enfatizar que até o mais baixo dos pecados, que representavam uma relação incestuosa, uma relação de adutério, se a pessoa de fato se arrependesse dos seus pecados, de fato arrependesse dos seus pecados, Deus concederia a ela o perdão das suas transgressões. Isso é graça, porque não tem muita conexão falar de perdão e logo depois falar de relação sexual ilícita, né? Que no conceito judaico é o mais baixo dos pecados que o homem pode cometer, porque ele agride contra o seu corpo, ele agride contra o corpo daquela pessoa que ele está se envolvendo, ele afeta todo o ambiente familiar, tudo ali está sendo relacionado, então os abinos ensinam que se o homem de fato faz uma texuvá, por isso que Deus estabelece a ligação entre Yom Kippur e esses atos pecaminosos. Então olha a graça por trás, por isso que eu falo que a Torá, você não pode estudar ela só no nível literal, você tem que entender o contexto que ela está por trás. E aí, para enfatizar, para finalizar, você vai ver que a Torá, ela vai assegurar aqui a questão da santidade dos filhos de Israel. Santidade dos filhos de Israel. Deus sabe, irmãos, e aqui eu quero dar de forma mais didática para os irmãos que estão chegando à congregação, eu quero fazer uma correlação com Pessah, Shavuot e essas paraxotas. Por isso que eu te falei assim, não há uma cronologia dos fatos, mas há uma cronologia nos sentidos, nos significados, nos ensinamentos, aí sim. Para achar que fala depois da morte, nós vamos conceituar que vida e vamos conceituar o que morte, porque a gente tem compreensão que morte é só o contexto físico, longe disso, esse é o conceito físico da morte, existe um conceito espiritual por trás e logo depois ela fala de Kedoshim, ela fala de santidade. É uma correlação que é muito importante a gente entender. Pessah e Shavuot, graça e santidade, tudo tem relação. Por isso que eu falo que a história da nação de Israel é a tua história, independente se você tem uma ascendência judaica ou não. Se você crê em Yeshua como seu Messias, de fato, a história da nação de Israel é a tua história. A história das festividades é a tua história, faz parte do seu contexto, porque embora não fala do contexto histórico dos fatos, fala do contexto espiritual dos fatos. Não histórico dos fatos, mas espiritual dos fatos. Ah, você não viveu no deserto 40 anos, a nação de Israel sim. Você não saiu do Egito físico, a nação de Israel sim. Você não recebeu a Torá de forma revelada no Monte Sião, mas a nação de Israel sim. Mas o contexto espiritual por trás faz parte da sua história. Você não saiu do Egito físico, mas precisa sair do espiritual, que é o mais importante. Você está andando pelo deserto, o deserto da vida, o deserto da vida. Nós estamos vivendo o Mitzraim deste mundo, desse deserto. Precisamos receber a Torá no nosso coração. Ou seja, o contexto espiritual por trás é presente na sua história. Por isso que Paulo fala, celebra a Peça. Por isso que ele cita que as festividades é a sombra do Machia. A realidade está nele. Claro que está nele. Mas enquanto nós não temos essa realidade plena, vamos vivendo a sombra. Um pouquinho da sombra é muito bom. Muito bom viver e vivenciar. Então tudo faz parte. Olha que interessante, irmãos. Eu quero falar um pouquinho. O que nós estamos fazendo, e o judeu entende isso de forma literal? Quando nós celebramos Peça, o dia da celebração da festa, ele é comparado a um Shabat. A Torá chama ele de Shabat. Shabat, dia de descanso. Porque Shabat no hebraico é descansar, é cessar. Então ele é um dia de descanso. Posterior ao dia do Shabat de Peça, o dia que Deus estabeleceu que é o dia da celebração. Vamos entender isso aqui no nosso português? Que dia que é Shabat? Sábado, não é? Não é sábado? Se a festividade cair na quinta-feira, o dia de quinta é um Shabat. É um sábado. As prescrições que estão determinadas para o Shabat valem para quinta-feira que cair a festividade. Então o dia que Deus estabeleceu como dia de Peça, no dia posterior eu começo a contar a festa de Shavuot. A Torá fala isso. E contarei para vós sete semanas. Nós vamos contar quarenta e nove dias. A partir do primeiro Shabat de Peça, logo no dia seguinte, eu começo a contar Shavuot. Hoje nós estamos no décimo quarto dia de Shavuot. Até que cheguemos ao quinquagésimo dia e venhamos celebrar Shavuot. Vamos entender o contexto por trás. Quando o judeu percebe essa mitzvot, esse mandamento, ele entende que as festividades estão correlacionadas, elas estão ligadas. Peça não termina no último dia de Peça e ela vai até a continuidade de Shavuot. Ou seja, o contexto espiritual por trás, eles estão ligados em Peça e Shavuot. Então vão entender um pouco desse contexto espiritual por trás? Vamos compreender isso melhor? O que significa Peça? Eu falo, irmãos, Peça você pode chamar de... Pede o Dedé, não precisa trazer não, depois deixa ali fora. Pode falar com o Dedé. Peça nós... Você pode chamar da festa da primavera, que tem esse contexto, porque cai sempre na primavera. Você pode chamar a festa da libertação, você pode chamar a festa de passar sobre. Tudo isso, olha aqui para mim, tudo isso faz parte de Peça. Eu também entendo ser a festa da graça, da ressa, da misericórdia. Por que que é a festa da graça, da misericórdia? Por quê? Vamos entender isso aqui, olha. Olha que interessante. Estão um pouco embaçados? São os meus olhos, está bem? Então eu estou ficando mais velho um pouquinho. Olha aqui que interessante, ó. Shemoto, capítulo 12, verso 13. Vamos ler comigo esse texto? Shemoto, lá em Êxodo. Ó, Êxodo, capítulo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal, out, nas casas em que tiverdes, vendo o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Literalmente é o que está escrito aqui. Mas, o que que eu quero que vocês entendam? O sentido por trás de tudo isso que Deus estabeleceu. Existe um lado profético, muito profundo nesse versículo. Você lembra que eu ensinei isso aqui na congregação? Que todas as vezes que o judeu estuda Torá, ele estuda por vários parâmetros. O mais conhecido dele é o método pardês, que olha a questão da literalidade, olha a questão de você fazer uma analogia com outro texto, olha a questão de você ter uma referência dele, e olha a questão de você tirar a parte oculta, espiritual, o segredo por trás. Cada versículo da Torá, existe esses quatro contextos contidos nela. Cada versículo. O shabat não é só shabat de descansar. O descanso não é só descansar fisicamente. Tem um sentido por trás. Então, cada versículo da Torá, e os rabinos, diversas partes da literatura judaica, dizem que quando o machia estiver entre nós, vivendo conosco, nós aprenderemos o oculto da Torá. Nunca a Torá, no período do machia, será tão profunda como será no seu reino. De tão profundo que ela vai ser ensinada. E aqui, olha que interessante esse texto. Vamos ler em Hebraico, que é fácil de ler esse texto. Olha, eu vou traduzir para vocês. Verraiá, Radam, Lahem, Leot. E será, verraiá, Radam, Dan, que é sangue. O Ra aqui é só um pronome. E verraiá, Radam, Lahem, Leot. E será, o sangue, para vós um sinal. Ot, é sinal. Então, o sangue, era um sinal para a casa de Israel. Tem dois contextos. Presta atenção, olha lá, que você gosta disso aqui, olha. Verraiá, Radam, Lahem, Leot. E será, o sangue, para vós um sinal. Sobre as casas, Rabatim está no plural, é o plural da palavra bait, que é casa. E passarei sobre a casa de vocês, ali. Verrai-ti. Verrai-ti. E olharei. Então, o eterno há de olhar. Verrai-ti, et Radam. E olharei o sangue. O faça-ti. Que, aqui é, passarei, que é, que vem a palavra passar, que é sobre, peça, né? Que é sobre. O faça-ti, Alehem. E passarei sobre vós. Então, vamos voltar lá, olha. E será, o sangue, para vós um sinal. E sobre as vossas casas, ali. Olharei o sangue, e passarei sobre vós. Velor, e rir. E não haverá, Negev, Lamashit. E não haverá golpe de extermínio. O sentido é esse mesmo. Golpe de aniquilação. E não vou aniquilar vocês. E ele finaliza aqui, ó. Berrakoti, Be'eretz, Mitzrayim. Quando eu feri a terra do Egito. Então, o sangue, E será que o sangue, para vós um sinal. E será o sangue, para vós um sinal. E passarei sobre as casas de vocês, ali. E verei o sangue. E passarei sobre vós. E não haverá golpe de extermínio entre vós. Quando, é, Quando eu feri a terra do Egito. O que que fez com que o Eterno, Não ferisse a nação de Israel? O sangue. O sangue era o que? Um sinal. Um sinal. O que que é isso aqui, irmãos? Eu já ensinei isso aqui para a congregação. E isso precisa ficar enfatizado. No chamado que Deus tem para mim e para você. Para a casa de Israel. E para a casa não de Israel. Aqui existe dois conceitos que você precisa entender. Primeiro, o sangue era o sinal. E a pessoa precisava estar dentro da casa de Israel. Os sabinos ensinam isso. Eu acho maravilhoso. Não adiantava estar na casa do Egito sem passar o sangue, não. Os sabinos ensinam que existem dois mandamentos. Você passar o sangue, você está dentro da casa de Israel. Esse negócio de crer em Exu e antissemitismo, não combinam. É passar o sangue e esteja dentro da casa. Os egípcios que criam, Ele tinha, opa, o judeu, me recebe aí dentro da sua casa? Aí você entende aquela moleca nanéia lá. Senhor, cura a minha filha que está endemoniada. Mas filha, eu não posso lançar o pão dos seus senhores para os cachorrinhos. Mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Elas se inserem dentro da casa de Israel. Aí Ele fala, ah minha filha, seja conforme a tua fé. Então não tem essa história, seja num período, e eu falo com toda a sinceridade, a gente precisa sentar como líderes dentro da comunidade cristã, e analisar essa visão do período da reforma, onde Lutero, onde Calvino, teve toda uma preocupação de trazer a reforma, mas dentro de uma visão antissemita, a gente precisa olhar isso com cuidado. Se você for numa igreja, se eu não me engano é na Alemanha de Lutero, você vai ver um rabino mamando na teta de uma porca. É a teta a palavra certa? É a teta mesmo, é a teta de uma porca. Isso não é coisa, na porta de uma igreja, irmãos, é inadmissível, não é? Hã? É afrontar demais, não é? E ainda achar que aquilo ali é algo muito espiritual. Aqui, passa o sangue e entra dentro da casa de Israel. É igual Ruti. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Não adiantava, Ruti chegava lá, o teu Deus será o meu Deus. Não. O teu povo será o meu povo. Eu faço parte dessa casa. A história é minha. A genealogia física não, mas a história, a genealogia espiritual sim. Isso faz parte da minha história também. Então, aqui, olha que interessante, que o sinal, o sinal era o sangue, Jorge. O sinal era o sangue. Eu já perguntei isso para você. Dentro da casa de Israel, 600 mil só homens preparados para a guerra. Os abinos falam que mais de 2 milhões de pessoas. Havia famílias justas? A maioria, sim, eu creio que justa. Havia injustos? Sim. Se passasse o sangue, o justo dentro da casa de Israel estava poupado? Estava poupado. Então, não eram os méritos. Era o quê? A graça. Como eu posso falar que não tem graça na Torá? Não tem no contexto literal. Mas se você entender o que está por trás, você vai entender que não foram, não foi a nação de Israel que escolheu o Hashem, mas Hashem escolheu o seu povo e tomou para si. Não fomos nós. Você conhece alguma frase de Yeshua parecida com essa? Não foram vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Isso é graça. Isso é Hesed. Isso faz parte do chamado que Deus tem para mim e para você. E a graça, ela é diária. Ela é contínua. Da mesma forma que existe... E olha que interessante. Fala, professor. Nem a porta. Ele não poderia ficar na beiradinha cruioso querendo ver, não. Não podia ter a chance de pelo menos olhar. Ele tinha que estar dentro da casa. Feche a porta. Todas as portas. E os abinocos ensinam que o sangue representa isso. A porta do olho, do coração, do ouvido, da boca. Mas aqui, o sentido é a graça. Você achar que... E dentro da literatura judaica, você vai ver que diversas vezes, Deus age na vida dos patriarcas, por exemplo, baseado no mérito deles. No mérito deles. Isso também é judaico. Você achar que Deus não reconhece mérito na vida do ser humano, isso é um erro. Isso é um erro. Faz parte o eterno enxergar o contexto de conceder a graça. É um imérito. Nós possuímos um imérito, não é? Tudo certo? É uma falta de mérito. Deus enxerga numa pessoa algo que ele não é merecedor daquilo e Deus o concede. Como também... Desmérito, não é? Como também... Como também é muito correto você entender, dentro do conceito judaico, alguém receber algo pelo mérito, pela obediência, pela fidelidade a Hashem. Você encontra diversos versículos falando sobre isso. Mas aqui, todos, sem exceção, receberam a misericórdia e a graça pelo sangue. Um sinal. E olha que interessante, que eu aprendi isso com o Rabino, achei maravilhoso. Quando você lê aqui, quando você lê o verso 13, olha o verso 13, de Êxodo 12. Verso 13. O sangue vos será por o sinal nas casas em que tiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós. E não, não, não é esse aqui não. Deixa eu ver. É esse mesmo. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Olha o 14. Este dia vos será por memorial e celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrarei por estatuto perpétuo. Estatuto. Algumas Bíblias de vocês devem estar preceito. Preceito eterno, né? Mas acho que a maioria está em estatuto. O que é estatuto? Se você lê lá na Torá, mandamento, estatuto, juízo, nós já aprendemos isso aqui, pra vocês não significa, não faz diferenciação nenhuma no português. Mas no hebraico, a palavra mispat, edot e rukot tem uma diferença de conceito. Aqui, esse mandamento do sangue, presta atenção que é o que está falando em Êxodo 12 e 13. O mandamento do sangue, ele é qualificado como um ruk. Rukat, se você quiser assim colocar. É um mandamento que é supra-racional. Ele não tem explicação lógica na mentalidade humana. Deus estabeleceu e o segredo que está por trás é profundo. De maneira que a mentalidade humana não consegue alcançar. Este mandamento do sangue, de passar o sangue sobre a porta, dos umbrais da porta, ele é um mandamento que está qualificado como, a palavra lá em hebraico é lehach, que vem da palavra rukat, né? Esse é o sentido. E por quê? O Messias também está dentro dessa categoria. Quem consegue explicar a Yeshua aqui? A gente pode ficar... Como que eu vou explicar aquele que é a imagem do Deus invisível? Não a imagem física, né? Como que eu posso explicar aquele que é a representatividade máxima do Criador? Como que eu posso explicar aquele que é a Torá viva? Como que eu posso explicar aquele que o mundo foi criado por meio dele e para ele? É inadmissível, é incompreensível o ser humano tentar dar uma explicação. A gente pode até dar algum contexto, mas será muito pequeno diante da grandeza do lado espiritual que está por trás. O salmista lá no Salmo capítulo 2, vai lá no Salmo capítulo 2 com ele. Salmo capítulo 2. Olha que interessante. Em que categoria que ele coloca o Messias? Salmo 2. Diz assim, olha. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu machiar. O ungido é machia. Eu acho que a palavra deve estar macharite lá no hebraico, mas vem da palavra machia. Dizendo, rompando as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhe fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo, Eu ungi, eu ungi, aí que vem a palavra machia, de unção. Eu ungi o meu rei, Meler, sobre o meu santo, Monte Sião. Proclamarei o meu decreto, o meu estatuto. A palavra roque aqui, vem desse conceito. Ó, proclamarei o meu decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. O que eu estou querendo te mostrar? Que o machia está nessa categoria de rucote. Mandamento. É revelações do eterno que é supra-racional. Vai além da mentalidade humana. Vai além. Em conexão com o sangue na porta. Em conexão. Mandamento que vai além da nossa compreensão. Eu só consigo compreender, não na sua plenitude, mas dar um, pelo menos uma pincelada nesse mandamento que é muito maravilhoso. Que esse sangue da porta, ele só pode fazer conexão com o machia. Yeshua. Somente com Yeshua. Lembra do conceito? Aqui é o conceito da graça. O que que é a condenação de Yeshua na sua morte na cruz e a sua ressurreição? Se não, a graça de Deus revelada em nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça é um dom de Deus. Ela é perene. Ela é contínua em nossas vidas. Mas preste atenção em mim. Peça fala de graça. Grava isso. Peça fala de graça. Deus não abriu pelo mérito de Moisés. Embora Moisés tinha muito mérito, mas ele não cita isso. Ele não abriu pelo mérito dos anciãos naquela geração que vivia. Pelos 600 mil homens. Pelos mais de 2 milhões de pessoas que ali estavam. Mas ele abriu o mar vermelho pela sua graça. Pela sua fidelidade. Isso é graça. Agora vamos fazer uma correlação com Shavuot. Vamos lá, saímos do Egito. Estamos caminhando no deserto. E vamos, caminhando para o deserto. 40 dias. 40 dias até que nós venhamos no terceiro mês da saída do Egito. Falei assim, 40 dias tem como? Eu, eu, tá assim, desde que você sai no final do primeiro mês e chegar no início do outro. Não tem problema nenhum. No terceiro mês, após a saída do Egito, eles recebem a? Torá. A Torá fala de chamado de? Santidade. A Torá, aqui, lá em Pessa, era uma ação de Deus unilateral. Em Shavuot, já é um contrato bilateral. Onde duas partes concordam com os termos. As duas partes concordam com o termo. Então, eu saí de lá de uma ação de Deus, ainda baseada na sua graça. Estou caminhando no deserto para receber a Torá. Para receber a Torá. E isso fala de santidade. Shavuot, por isso que eu falei que eu estava querendo ser didático aqui para aqueles que estão chegando para a nossa casa. Que em Pessa, nós celebramos a saída do Egito. E o Egito representa os prazeres e os pecados deste mundo. Se a gente for olhar assim. Porque o escravo, irmão, qual que é o contexto de escravo? Escravo é você poder, você querer fazer algo a mais e você está limitado. Aquele que é livre, não. E isso é um contexto de santidade. Eu almejo uma santidade mais. Você é livre para isso. Para buscar essa santidade. Então, você sai de Pessa, do Egito. Você atravessa o deserto da vida. E você vai trabalhando para receber a santidade da Torá no teu coração. Não em pedras. Mas no teu coração. Por isso que fala Jeremias, capítulo 31. Que chama de Brida Radachá, nova aliança. Não escreverei mais em pedras, mas nos vossos corações. Aqui é um chamado de santidade. Todos nós conhecemos o êxodo, capítulo 19. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz, depois do período de sair do Egito, e guardareis o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Porque a minha é toda a terra. Vós sereis para mim um reino de sacerdotal e uma nação santa. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Eles ouvem. Fala para os filhos de Israel, Moisés. Moisés vai lá e fala, e eles falam. Nascer, venishmar. O que eles fazem? Eles aceitam esse chamado. O que eu estou querendo dizer isso? Que o chamado da graça, ele é tão presente e tão verdadeiro, quanto o chamado da santidade. Isso faz parte do complemento da redenção da sua vida e da humanidade. Você pegar só uma parte da graça, você está tirando o contexto todo da revelação de salvação do Eterno. Por que que Yeshua esperou Shavuot? Por que que ele esperou Shavuot? Ele poderia ter derramado do espírito daquele momento. Mas por quê? Por causa da simbologia, por causa do cumprimento, por causa do significado que está por trás. Não ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles esperam Shavuot para receber a Torá nos vossos corações. O chamado de santidade estava para os discípulos. Quando você pega toda a Brida Radachá, você vai ver Pedro falando os mesmos versos de Êxodo 19. Você vai ver Tiago falando os mesmos versos. Ele usa ainda a Torá da Liberdade. Ele chama a Torá da Liberdade, que a palavra em hebraico liberdade e papedra, ela tem as mesmas letras. a Torá da Liberdade. Você vai ver que eles convocam e chamam os gentios a viver a santidade. É lógico que a santidade para os gentios, talvez, e eu falo isso, isso é judaico, o nível de santidade que o Eterno revela para cada ser humano não é o mesmo, não é um padrão. Não existe um padrão de santidade. Acho que existe, padrão de santidade existe. Mas estou dizendo assim, não é uma fórmula exata para cada pessoa. Eu não posso dizer que a santidade que Deus vai exigir para o Eduardo é a mesma que vai exigir para o Roberto. A mesma que vai exigir para o Chico é a mesma para o irmão Roberto. Deus vai revelando as pessoas e vai exigindo dela uma caminhada um pouco à frente. O que nós não podemos fazer? Parar e olhar para trás. Ah não, senhor, eu quero voltar lá para o Egito. Eu quero comer os pepinos, os melões. Eu quero, senhor, é esse o contexto. Não é só voltar fisicamente, igual Israel quis, aquela geração quis. Não é. Tem por trás essa caminhada sempre contínua. Então, por que nós estamos celebrando Pesca, estamos fazendo a contagem para celebrar Shavuot, que representa a santidade, a Torá, no meu e no teu coração? Presta atenção aqui em mim. Pode ser que durante esse percurso no deserto, você tenha falhado. Pode acontecer que durante essa trajetória, você cometeu o pecado do bezerro de ouro. Mas não com a idolatria física, mas a idolatria espiritual. Pode acontecer que nesse percurso do deserto, você falhou em algum momento e nós falhamos sempre. Por isso Deus estabelece Yom Kippur. E aí eu vou além. Por isso que o Eterno deu o seu machia. O nosso machia é a representatividade pura de Yom Kippur para nós. Por isso que ele nos deu. Isso é muito judaico. Vocês repararam as canções que nós fazemos aqui? Que nós cantamos? Nós falamos assim, que ele é o escudo de Abraão, que ele é o escudo de Isaac, que ele é o escudo de Jacó. Diversas vezes nós falamos assim, Senhor, age em favor dos méritos dos nossos pais. Isso no judaísmo é muito comum. Lembra de Daniel? Daniel fala assim, Senhor, todas as vezes que nós lançamos as nossas orações diante da tua face, não fazemos baseado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, age por amor dos nossos pais. Ele chama os méritos dos pais para que ele possa receber um benefício. Isso é muito judaico. Você ter um justo que morre por você, isso é muito... Essa paraxá fala isso, a haremote. Eu acho que o Lucas falou isso há um tempo atrás, se não me engano, que um dos conceitos judaicos que dizem que os filhos de Arão morreram foi para preservar aquela geração. Um dos conceitos. Eu acho isso muito bom, você ver os conceitos judaicos. Esse fato de você ter um justo morrendo por uma geração, isso é judaico. Então, o Eterno estabeleceu o seu santo justo, o teu machia, para morrer por mim e por você. Isso que é a justiça da Torá se cumprindo em nós. Por isso que Romanos 8 fala, Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua Hamashia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a justiça da Torá se cumpra em nós. Quando nós temos o sangue do Cordeiro, Deus não vê a imperfeição do Francisco, do Lucas, do Eduardo, do Manel, da Marlene, mas vê a imperfeição do sangue do Cordeiro. É nele que se concretiza. É nele que se concretiza. Então, Shavuot, por isso que de forma didática, Mateus, nós celebramos Pesca, estamos fazendo a contagem para que a gente celebre Shavuot. Estamos dizendo profeticamente, Senhor, escreva a Torá no meu coração para que eu ratifique e seja grato ao Senhor pela graça que o Senhor concedeu a mim em peça. Escreva. Eu falo sempre isso, irmãos, nós, o Eterno manda que nós oremos o Shemá diariamente. Shemá, Israel, não é só Shabat, não. Lá diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa compreensão, entendimento. E eu faço a pergunta a vocês, amamos a Deus acima de todas as coisas? Amamos. Eu gostaria de sempre poder dizer isso. Sempre. Às vezes falhamos. Às vezes falhamos. Mas nós estamos profeticamente todos os dias, Senhor, se eu falei, me ensina a amar. Se eu falei, me ensina a amar de todo o meu coração. Eu tenho certeza que o amor de Avraham, no início do chamado de Êxodo, capítulo 12, quando ele é enterrado, o amor dele no final da vida era muito maior. De Iacov, era muito maior. Agora não chamará mais Iacov, mas Israel será o teu nome, porque eu aprendi a me amar de uma forma acima. Você foi evoluindo. Isaac é a mesma coisa, e assim vai. E assim vai. Geralmente, irmãos, quando nós estudamos essa paraxá, Harit Mot, depois da morte, ela e a paraxá posterior, Kedoshim, elas são lidas juntas. Vamos, o que é Kedoshim? Santidade, né? Então vamos lá, depois da morte, santidade. Mais um contexto muito judaico. Quando Yeshua chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, se o ser humano não nascer de novo, ele não poderá entrar no reino de Deus, Yeshua estava literalmente dando o conceito espiritual dessas paraxotes. Esse contexto, Jorge, de renascimento, ele é judaico. Ele é judaico. Depois da morte, santidade. O Eterno não colocou essas paraxotes em uma posterior à outra. Ele poderia ter colocado Kedoshim depois da morte. Aí não faz sentido. Mas é o contrário. Depois da morte, há a paraxá, santidade, convocando a você uma santidade depois da morte. O centro do ensino de peça é a gente deixar uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Podemos explanar da seguinte forma. Escravo para livre, morte para vida. Olha, escravo para livre, morte para vida. Abdicar de algo para viver uma vida de santidade. Tudo tem correlação, né? Tudo está ligado. E o que é interessante, irmãos, que... Olha lá em Êxodo, João capítulo 8. João capítulo 8. Eu falo que antissemitismo e você declarar sua fé em Yeshua não combina. É isso que você está querendo dizer? Não combina. Porque quando eu disse lá que... Qual eram os dois mandamentos ali para que o anjo passasse sobre, houvesse o sangue na porta e estivesse dentro de casa, da casa de Israel. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu entendo? Eu estou dando uma exegese, né, irmãos? Estou dando uma compreensão que eu tenho. O sangue do cordeiro, todos nós temos a compreensão que faz uma referência do Mashiach. Mas, dentro da casa, eu acho que é você se aliar, você está junto, você está fazendo parte em unidade com essa casa, dentro da casa dos filhos de Israel. Porque eu entendo, não adianta você falar que você crê em Yeshua e viver uma vida antissemita. Você perdeu a compreensão de Romanos 11 perfeitamente. Testemunho dos filhos de Israel. Amém. 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 O Lucas falou de um testemunho que você deu aqui, daquele centurião, ele devia ser um líder, né, do exército, quando ele disse que ele tinha um bom testemunho da casa, construindo uma sinagoga, uma beita, olha aqui, nós construímos uma casa de oração, irmãos. Hã? Cornélio, o mesmo sentido, Cornélio, é o que ele está falando, Cornélio, ele tinha um bom testemunho da casa de Israel, ele insere na casa. O que eu estou querendo dizer, não adianta você falar crê em Yeshua, mas vive uma vida antissemita. Eu estava vendo lá, vocês fizeram lembrar, para você ver como isso está impregnado na mente das pessoas, né? E eu falo com todos os pastores que eu me relaciono, falo assim, pastores, a gente precisa sentar e com sabedoria e inteligência conversar sobre esses conceitos. De onde que surgiram? De onde que vieram? Esse conceito de trindade, esse contexto de peça, da celebração da Páscoa, do domingo, tudo baseado numa raiz antissemita por trás, tudo baseado, sem tirar nem pôr. O antissemitismo, quando essas coisas foram estabelecidas, era muito forte. Hoje, as pessoas, eu falo que não existe um antissemitismo de ódio dentro das religiões, pelo contrário, você vê os nossos irmãos evangélicos abraçando a casa de Israel com mais amor, com mais carinho, reconhecendo o papel da casa de Israel. Mas o antissemitismo teológico continua. Vou dar um exemplo, claro, um exemplo claro disso. Há uns 15 dias atrás, a Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, irmãos, eu não sei se vocês sabem, a família Abravanel, Abravanel, são judeus, não só judeus, eles são descendentes do rei Davi. A família Abravanel, a história, a literatura judaica, existem diversos comentários tamúdicos dos Abravanéis, vamos dizer assim, colocando no plural, não sei se eu vou falar Abravanéis. são descendentes do rei Davi. Aí a Patrícia foi e fez, e ela é evangélica, ela é evangélica. Ela fez o, o Silvio Santos não, ele não vive uma vida dentro dos preceitos bíblicos, mas ele tem um respeito, ele conta a história da sua família, é muito bonito, ele falando a história, ele faz parte dos judeus anusins que foram expulsos da Espanha, que foram para a Turquia, a família dele foi para a Turquia, e ele cita, ele fala isso, eu acho lindo, essa história, você se joga na internet, lá você vai encontrar. A Patrícia, respeitando o pai e a história da ascendência, da família, foi, teve uma criança agora recentemente e fez a Brito Milar, fez a circuncisão, e botou lá no Instagram, botou no Facebook, uma cambada de evangélicos, cambada não foi homem de quantidade, tá? Um monte de evangélicos, um monte de evangélicos, colocaram lá, que isso? Jesus já morreu por nós, vocês estão voltando para a lei, estão saindo da graça, e aí vai, vocês estão abandonando Jesus, e botou um monte lá de comentário antissemita, não é antissemitismo de ódio, eu falo assim, de compreensão, não compreendem, Paulo diz que aquele que foi chamado de ser judeu, ele deve ser o quê? judeu, eu não preciso converter, um gentil a fazer a circuncisão, porque Paulo nos ensina isso, mas para a casa judaica, é o mandamento, é um princípio, eu coloquei lá, parabéns Patrícia, não existe incompatibilidade, em creio e eixua, não sei se ela viu, não viu, acho que não, milhões de comentários, mais de 400 mil comentários, vai ver o meu, não há incompatibilidade, entre creio e eixua, e realizar a brita milar, continue preservando o costume dos seus pais, e do nosso povo, coloquei lá para ela, é assim, aí eu coloquei, deixe esse comentário, baseado em uma teoria inquisitiva, eles são judeus, é direito, é mandamento, é um mitzvot, é um mitzvah, precisa se cumprir, irmãos, nós precisamos sentar, e conversar sobre essa história, onde, aí eu falo assim, gente, é mais fácil a gente, olhar essas teologias, antibíblicas, do que nós crermos, na palavra de eixua, que ele não ia tirar, nem o iude, as pessoas traduzem, como iude, mas não é o iude, na torá, quando você pega um sefetorá, ele tem alguns sinais, nas pontas das letras, que o razão, que está cantando, o mais antigo, aquele que tem experiência, ele sabe que, ao cantar aquela palavra, aqueles sinais, dá uma, é, conotação, do tom da voz, eu acho que, é o que diz, né, entonação, entonação da altura, se é grave, se é, se é mais rápido, se é mais lento, quando eixua estava dizendo, que não tira nada na torá, é até esses textos, é até essas referências, aos tons das vozes, deles cantando, então, então, se é eixua, diz que não vai tirar, nem, nem, esse contexto, quanto mais tirar a brita e milá, quanto mais tirar o shabat, você não está tirando, só um contexto não, você está tirando, toda a essência, tirar o shabat, tirar a brita e milá, o que tem o dízimo, Jorge, olha o Jorge, que nem, hã? hã? o dízimo é da graça? Ou é da lei? A graça, graça é a palavra res, que quer dizer, o dízimo é um mandamento, é um mandamento, depois eu te dou um texto, que eu ensino sobre isso, é um mandamento judaico, extremamente judaico, não tem nada, Jorge, que você entende do machia, que não seja judaico, por isso que eu falei com o padre, padre, não existe nada mais judaico, do que Jesus, nada mais judaico, ah, eu não preciso ir igreja, então, irmão, vamos olhar, que fala lá, que ele estava no shabat, na sua sinagoga, igual ao costume, então, quer dizer, que se ele tinha costume, ele ia na sinagoga, todo shabat, ah, eu não preciso guardar essas coisas, então, por que que Maria, dá o nome de Yeshua, no oitavo dia, na Brit Milá, isso é judaico, a criança, quando nasce no judaísmo, ela não recebe o nome, lá na maternidade, no dia que nasce, espera até o período de Brit Milá, e chega e fala assim, opa, o nome dessa criança, vai ser Alberto, e eu, Ronan, Itzhak, sei lá, o nome que você quiser dar, para criança, no oitavo dia, leia Lucas capítulo 12, e foi dado o seu nome, no dia da circuncisão, por que que ela faz a circuncisão? ah, porque Jesus via no período da lei, ah, aí não dá para conversar, né? Aí já não dá, né? Período da lei, período da graça, você só me faz entender, quando é esse período, que eu não consigo compreender, se lá em Berexí já tinha graça, em Apocalipse tem graça, tem graça em, no meio, em Mateus, tem graça, tem lei em Gênesis, tem lei em Apocalipse, só me fala, onde é o período? Mas o contexto, irmãos, é que, nós estamos aqui, é vivendo a santidade, e a graça de Pesce, e a santidade de Shavuot, isso faz parte do processo, ser de santo, vós sois a nação santa, olha o que que Pedro fala, Pedro não estava excluindo a nação de Israel, ele estava inserindo, os gentios na nação santa, que ele diz aqui, nós lemos aqui, em Êxodo 19, mas a pergunta, irmãos, que precisamos fazer, qual o objetivo, de celebrar Pesce, em todas as gerações, Pesce é um mandamento, que nós precisamos celebrar, todos os dias, tem um versículo da Torá, que fala que, lembrem de Pesce, todos os dias, qual que é o sentido, não é? Não basta apenas, ler o fato histórico, não ocorreram, tantas outras histórias, que foram importantes, na história de Israel, porque que Deus fala, para que lembremos, de Pesce, todos os dias? Todos os dias, a resposta é simples, é que a liberdade, adquirida em Pesce, não foi conquistada, de uma vez por todas, essa liberdade, precisa ser conquistada, por cada geração, cada ambiente, em que cada geração, vive, o indivíduo, o indivíduo, vive, representa o Egito, e cada ser humano, precisa romper, os limites, que impede a liberdade, eu falo, que nós estamos vivendo, um Egito muito claro, um Egito do consumismo, um Egito do trabalho, um Egito, eu e o Flavinho, estavam falando disso, do celular, tem tomado uma proporção, em nossas famílias, inaceitável, irmãos, inaceitável para nós, para nós também, o Flavinho estava falando, meu amor, inaceitável, a quantidade de celular, eu fico feliz, o meu celular, ele tem lá, um negócio de contagem, do tempo, que ele fala assim, essa semana, você ficou 40% a menos, que bom, vamos reduzir, isso aí, até chegar a uns 10%, só 10% de uso, tomou uma proporção, esses são os Egitos, que precisamos romper, o Egito, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de compreensão, da falta de viver com o próximo, de respeitar o próximo, de achar que você é o dono da verdade, de ter um diálogo construtivo, esses Egitos, que nós precisamos romper, diariamente, por isso que, Peça, celebra cada geração, todos os dias, eu fico vendo os nossos filhos, irmãos, com sinceridade, eu adoraria, o meu sonho era ser policial, ser, igual o coronel, o meu sonho era ser policial, eu tinha esse sonho, não consegui ser, aí eu, Francisco, é todo triste, porque eu não consegui, eu falo, eu falo, meu filho vai ser policial, eu começo a tomar a mente dele, é assim que nós vamos formando, nós vamos dominando, os nossos filhos, naquilo que eles querem, que nós queremos que eles sejam, e a gente vai prendendo, tirando a liberdade do filho, a gente vai formando, a criança vai sendo, aquilo que a gente acha, que é o melhor caminho, melhor para ela, não ensina o seu filho, o caminho que ele deve andar, deixa ele escolher, como você teve direito, de escolher a sua vida, dê uma boa educação, se assim você puder dar, boa educação, sempre todo mundo pode dar, eu estou falando, educação secular, escolar, mas deixa o teu filho escolher, o que ele quer ser, se vai ser um policial, um bombeiro, pessoal, Lucas, adoro a minha profissão, vou fazer com que os três, quatro meninos, sejam bombeiros, aí vai lá, um bombeiro triste, isolado da vida, porque alguém forçou, alguém me colocou, para ser o que eu não quero ser, deixa as pessoas decidirem, da sua vida, é esses egitos, que nós precisamos romper, e quebrar, de dominar a mente, das pessoas, não deixar as pessoas, entrar num diálogo, tadinha, tem pessoas que eu respeito, assim, nesse sentido, de, ontem estava uma senhorinha, e um senhor, foram lá na minha mesa, para ser atendido, aí um senhor, contratou um seguro de vida, e ele não falou, para a esposinha dele, a esposinha dele, não tem aquela crente, bem fervorosa, bem antiga, bem tradicional, quando ele falou, que o contrator seguro, ele olhou para ele, você não confia em Deus não? você não confia em Deus não? Ele falou, o que tem a ver Deus, com essa história? Eu pensei, e ele também falou, meio desse jeito, você está deixando de ter fé em Deus, você está contratando um seguro, eu falei, eu não vou nem tentar, argumentar para a senhorinha dessa, que é, é xugar gelo, é bater em pedra, eu vou deixar, briga de marido e mulher, você não bota com o levo, aí eu falei, senhor, o seguro é opcional, aí eu querendo, instigar para ajudá-lo, eu falei assim, por que o senhor fez isso? aí ele falou assim, ah, eu estou pensando na minha família, em casa eu falecer, eu falei, está vendo? Olha o amor que ele está demonstrando na senhora, ele falou, não, mas ele pode cancelar isso, eu falei, pode, é opcional, eu falei, as pessoas têm uma mentalidade, que elas não deixam o outro ter a dela, para com isso irmãos, vamos sair da mentalidade, eu já falei aqui nessa congregação, se vocês esperarem, que um líder, o líder aqui dessa casa, domine a mente de vocês, vocês estão no lugar errado, congregação que se ama, são pessoas que discordam, de algumas coisas teológicas, e nós convivemos como irmãos, nos amamos, não posso, Efésios fala isso, não dominem a mente, daqueles que estão, sobre a vossa confiança, não podemos dominar, eu não gosto dessa história, quando vem assim, Francisco, ora para mim, que eu vou viajar, meu Deus do céu, irmãos, tipo assim, a oração do Francisco, que é lida com a reação, é mais santa, do que a sua, é lógico que tem respeito, tem que ter, respeitar como líder, e a Bíblia fala, que você tem que respeitar, a liderança dessa casa, como você respeita, os seus pais, porque nós estamos cuidando, e zelando por vocês, faz parte, mas não ache, que nós vamos dominar a mente de vocês, quando você quiser oração, pela viagem, estou falando que você não pode, mas não fica achando, é igual o aniversário de criança, falei isso na semana passada, tem oração, mais poderosa, do que o Lucas, pelos filhos dele, é lógico que aqui, numa cerimônia, de apresentação da criança, tem a oração do líder, tem a oração do pai, faz parte, do contexto espiritual, Deus estabeleceu, com os filhos de Arão, Arão e os filhos, tinham que abençoar, a nação de Israel, tudo isso faz parte, mas nós precisamos aprender, ter a nossa vida, com o eterno individual, e o nosso irmão, vai nos ajudar, assim Francisco, eu estou enfrentando, um problema na minha família, de doença, me ajuda em oração? não, ajudo, o Giovanni falava isso, tinha oração dos seis horas, seis horas por mim? Seis horas por mim? Aí só o outro que ora por você, você não ora, eu até parei de colocar no grupo, para ver se as pessoas, iam me perguntar, ninguém me pergunta, da lista de oração, vou mandar só uma vez na semana, seis horas por mim? Não, não é seis horas por mim, não, eu oro por mim, eu ajudo, aí sim, se você está orando por você, então você pede ajuda, porque não adianta, só os outros orarem por você, se você não está em oração, nunca esqueço da palavra dele, seis horas por mim? Então, irmãos, para eu não delongar muito, que eu quero aprender a ser mais sucinto, e aqui finalizar, Roberto, até dá, glória a Deus, mas Peça fala de graça, e fala de santidade, a Hare Mot, depois da morte, nos ensina, que nós precisamos, matar a nossa natureza, carnal, diariamente, para que, a gente, vivam a vida, santidade, e isso vai, anulando a nossa natureza, por isso que Yeshua diz, que, um grão que é lançado na terra, se ele não morrer, ele não produz raiz, ele não produz fruto, nós precisamos morrer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só que Yeshua fala antes, se permaneceres nos meus ensinos, então vamos permanecer nos ensinos do Machia, que nos chama a santidade, para que de fato, diariamente, sejamos livres, né? Agora, deixa eu só conceituar a morte, em cinco minutos, cinco minutos, quero dar um conceito de morte, o que é morte para nós? O que é morte? O que é vida? É um outro conceito que eu preciso dar, né? Porque se você entende que morte, é ausência de, vigor físico, sei lá, se eu posso dizer assim, você não compreendeu o conceito, judaico e bíblico da morte, você lembra que quando Deus, Roberto ensinou isso há um tempo atrás, lá em Gênesis capítulo 2, o ser humano, quando foi criado, ele era criado um ser inanimado, sem vida, inanimado, sem vida, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que o eterno soprou do seu fôlego, isso fala do interior dele, tudo que vem do interior do eterno, vamos dizer assim, é algo eterno, e Deus sopra, aí o ser humano se torna a alma vivente, aí ele passa a ser vida, então a vida não tem correlação com o aspecto físico, a vida tem uma correlação com o sopro do eterno sobre nós, é isso que é ter vida, é isso que alimenta a sua vida, então para que eu continue ter vida, eu preciso alimentar com os alimentos que são característicos daquilo que me mantém vivo, posso te dizer, o seu trabalho não é o que te mantém vivo, o uso do celular não é o que te mantém vivo, a sua família não é o que te mantém vivo, são coisas boas que o eterno te deu, trabalho, o celular é algo benéfico, a sua família é algo bom, as suas amizades são coisas boas, o seu convívio, a sua alegria, o seu prazer, o seu lazer com a sua família, é algo bom, mas isso não é o que alimenta a sua vida, o que alimenta a sua vida, são os princípios espirituais, por isso que Paulo fala, que nós não devemos nos apegar nas coisas que vemos, porque as coisas que vemos são o que? Passageira, mas as coisas que não vemos são o que? Eterna, aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós temos como palpável, que nos dá vida, então quando fala depois da morte, é matar essa natureza física, essa má inclinação, e se encerrará, de maneira que os mandamentos de Deus, nos mantenha vivo, esse é o conceito de vida, esse é o contexto judaico da vida, você vai dar alimento, a característica que a tua vida precisa ter, e os judeus falam, que assim como é o alimento para o corpo físico, assim é os mandamentos da Torá, para o corpo espiritual, para a vida espiritual, você não deixa de comer um dia, eu só ficar, eu esse dia estava fazendo regime, e fui comer shake, quando dá 8 horas da noite, eu como shake na hora do almoço, quando dá 8 horas da noite, se me der dois pratos de comida, eu estou traçando aquele prato de comida, porque só o shake não me sustenta, eu falo, meu amor, eu tenho que tomar shake a noite, aí não dá, shake duas vezes é demais, mas irmãos, é o mesmo conceito, agora, se eu só me alimento, da palavra de Hashem, só no Shabat, eu não estou achando que você não tem vida, mas você está correndo um sério risco, nós precisamos aprender, a cada dia, colocar a lenha da Torá, dos ensinamentos, da palavra do eterno, quando eu falo Torá, falo da habilidade de achar, falo dos profetas, precisamos colocar a vida da oração e da palavra, diariamente em nossas vidas, isso é uma conquista diária, vem as lutas, vem o Egito da vida, que tenta nos desanimar, para levantar cedo da oração, não é Dudu? para estudar a palavra, mas não esqueça irmãos, a libertação é diária, rompa o Egito, Deus é contigo, Ele tem a sua graça, Ele tem a sua misericórdia, para te sustentar, e Ele há de abrir o mar vermelho, aquilo que não for possível a você, aquilo que não for possível a você, Deus fará por ti, mas aquilo que é possível a você, faça, tem uma frase, do padre Anchieta, que eu acho muito interessante, faça tudo aquilo, que você precisa fazer, como se você não dependesse de Deus, depois que você fizer, dependa dele, o que Ele está querendo dizer? As pessoas que talvez não vão entender entre a linha, vão achar que Ele está falando uma palavra, bem antibíblica, mas Ele está falando muito espiritual, faça tudo o que você tiver que fazer, sem você achar que Deus vai fazer por você, faça você, mas depois que você fizer, dependa dele, dependa dele, é isso que nós precisamos aprender a fazer, que rompamos o Egito da vida, e que peça e chave o outro, se concretizem em nós de forma plena, então nós estamos aqui fazendo a contagem, para que a Torá de fato, se concretize em nossas vidas, finaliza Jói, Jói e suas perguntas, Jói está perguntando, é, o Jói está perguntando, o judaísmo não faz cremação, não faz, é, é porque ele entende o versículo bíblico, que diz que o corpo volta, a terra de onde ele foi formado, e o Espírito volta a Deus, o judaísmo não tem base bíblica, para que faça cremação, as pessoas cremam, jogam ao mar, jogam não sei o que, porque a concepção judaica, Jorge, é que quando, é, houver a ressurreição, esse corpo físico que nós temos, ele será ressurreto, ele será ressuscitado, essa é uma compreensão judaica, Ezequiel, capítulo 37, fala sobre isso, profetiza sobre isso, então assim, o conceito judaico, que eles aguardam a ressurreição, no machia, no machia, ressurreição dos mortos, nós falamos aqui, quer ver, bota, não está ali no slide, mas o slide diversas vezes fala assim, e ressuscitará os mortos, então a compreensão judaica é, quanto mais perto de Jerusalém, melhor, quanto mais perto de Jerusalém, é melhor, por isso que é bom você ressuscitar em Jerusalém, morrer em Jerusalém, que o eterno nos abençoe, que ele nos guarde, que ele nos enche de paz, e que você tenha um shabat, de infinitas bênçãos, está bom, vamos ficar de pé, olha para trás irmãos, o relógio, isso é só piada, feche os olhos, curva a cabeça, ee, 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 Música